Oi gente, mais uma vez eu estou aqui em nome da Pedágio Brasil, da Águia Music, da Texa Music, o programa Águia Music e eu sou o Matarazzo, integrante do Trio Federal e agora desta feita eu estou aqui com esse moço para esse programa que nós vamos, ele tocou, acompanhou o Vanderlan lá no outro programa lá de trás, domingo passado, domingo atrasado, sei lá que dia que foi, eu não me lembro que as coisas correm tanto, a gente não lembra, que o programa lembrar para vocês, o programa Águia Music vai no ar todo domingo às 8 horas da manhã, ele entra no Youtube, todo domingo às 8 da manhã, tá bom? Então se alguém quiser acompanhar e pode clicar lá que vai achar, todo domingo às 8 entra um programa novo no ar, e eu estou aqui com o Silveira Oliveira! Eita nóis, que beleza, beleza, um abraço a todos que estão nos assistindo nessa hora, que hoje é qualquer hora, por esse Brasil inteiro aí, qualquer hora para o Brasil, para o mundo, hoje nós estamos falando para o mundo, vamos nós, eu quero meu microfone um pouquinho mais alto para poder parear com o seu, só um pinguinho só, para me sentir minha voz aqui, que se não, não brilha, aí menino, coisa boa, tinil! Silveira, é o seguinte, eu sei que você teve já dupla de muitos anos, cantou com o Barrinha, cantou com tanta gente, que muita gente não sabe disso, que ele cantou com o Barrinha. Em 1974 saiu o Sirima de Goiás, foi um sucesso no Brasil inteiro! E ela piava junto com a música, que foi um balanço, viu? Era para você fazer a primeira e eu fazer a segunda e eu sei que eu faço! Você entrou na primeira e foi na segunda! Mas é o seguinte, depois você vai fazer um pedacinho dela para mostrar realmente para o povo, porque às vezes as pessoas acham que é mentira o que nós estamos falando. Eu já gravei com ele uma entrevista, lá na casa dele, a gente falou do projeto dele, ele cantou com o Barrinha, cantou com a Oliveirinha. Entra lá no YouTube e assiste nós lá, Matarazzo e Silveira Oliveira. Está tudo lá! Está um papo gostoso lá! De verdade! Sentado lá na casa dele, eu falei assim, você faz quanto está no sofá da sua casa? Beleza! Eu falei para ele, ele na casa dele, eu falei assim, mas vamos deixar de conversa e vamos ter uma música para o povo ver. Vamos cantar hoje uma música ao vivo, né? E depois tem aquele esquema e solta o vídeo lá. Isso, isso, isso. Então tá bom, vamos nós então. Um apango que eu sempre cantava com o Barrinha em todos os shows. É um apango muito bonito. Chama Morena Bonita. Puxa lá, compadre! Vai, Vandeirão! Chora, seu fona! Outra vez, compadre! Aproveitar você hoje. Morena Bonita, vem me consolar. Sem você, morena, eu não vou ficar. Não demora um dia, eu vou te buscar. Eu vim nesse mundo para te adorar. Se você me ama, não me faz assim. Venha cá, meu bem, me fazer carinho. Não deixe eu sofrer. Tenha dó de mim. Não deixe eu sofrer. Não deixe eu sofrer. Não deixe eu sofrer. As palavras são tão carinhosas, essa sua pele parece uma rosa Venha cá, meu bem, morena luxuosa, minha flor querida é tão amorosa Me faça carinho, oh minha querida, nessa dos seus quartos não tenho saída Só você, morena, é toda a minha vida Chora, Ginami, Simões Rodei, Romin Xande, Cigano, Valtinho, Automóveis E esses seus cabelos é minha paixão Que faço um pedido, não corta ele não Se você cortar é uma perdição Morena bonita do meu coração Esse nosso amor é uma pureza Você a meu lado é uma beleza E nós dois se amando é a maior riqueza Vamos embora com o pai banderão Deixa cair, banderão Cadê as palmas, gente? Que beleza Que beleza Olha, eu quero agradecer você, Silveira Oliveira Sim, sim, sim Eu quero agradecer você Eu que agradeço O tempo sair da sua casa e vir aqui pra gravar esse programa Mais uma vez tá com a gente aqui A gente só tem que agradecer você Pra mim é um prazer Agradecer o Vanderlan que tá acompanhando você Nesse programa maravilhoso Ele ficou a semana inteira esperando pra te acompanhar É? A semana inteira pra te acompanhar Mas o compadre já fez muitas coisas junto musicalmente Que maravilha, né? Isso é muito bom É Fala seu contato de show aí Ah, sim 34 Porque é aqui de Uberlândia mesmo 34, né? 9 9 2 9 9 19 50 Repetindo 34 9 9 2 9 9 19 50 Fala com a gente mesmo lá Porque se alguém quiser levar ele pra qualquer parte do Brasil Não vai sozinho, não Ele vai com a banda completa Exatamente Agora vamos fazer o seguinte Vamos chamar um vídeo lá daquela música nova sua que tá pronta lá Do meu trabalho novo? Qual que é a sua que tá pronta lá? Ah, sim Qual a música que tá pronta lá? A música que já vem tocando pro aí afora Volta pra mim Essa tá pronta no vídeo Tá pronta no clipe lá Então deixa cair aí essa música que tá com Silvério Oliveira Tá pronta, tá o vídeo lá na Pedagem Brasil na Águia Music Deixa rolar aí, Marcelo! Eu sei que não me esquece Também sabe que não te esqueço Então vem e volta pra mim Quando deita na cama perde o sono Pensando em nós dois na madrugada Então vem e volta pra mim Foi maravilhoso foi o amor que a gente viveu Foi maravilhoso foi o amor entre você e eu Pode ser maravilhoso de novo Tem amor pra gente viver Pode ser maravilhoso de novo Existe amor entre eu e você Existe amor entre eu e você Se ainda senti minha falta Se ainda senti minha falta Como eu sinto a falta sua Então vem e volta pra mim Então vem e volta pra mim Meu abraço precisa do seu O amor que o amor que a gente viveu Foi maravilhoso foi o amor entre você e eu Pode ser maravilhoso de novo Pode ser maravilhoso de novo Tem amor pra gente viver Pode ser maravilhoso de novo Existe amor entre eu e você Existe amor entre eu e você Se o seu pensamento me chama Meu coração grita seu nome Então vem e volta pra mim Faz a sua cama no meu peito É melhor não tem outro jeito Então vem e volta pra mim Foi maravilhoso foi o amor que a gente viveu Foi maravilhoso foi o amor entre você e eu Pode ser maravilhoso de novo Tem amor pra gente viver Pode ser maravilhoso de novo Existe amor entre eu e você Existe amor entre eu e você Agora você viu o tanto que essa moda é boa Eu tô falando com você O tanto que foi depressa Ah sim, eu tô estalhando com o compadre A música lá que tá lá no pedágio Brasil O Marcelo já passou pra lá e já rodou E já tá tocando Agora não vai tocar o que? Vamos tocar agora uma polca Que foi do meus amigos Silveira também Eu aprendia tudo Silveira e Silveirinha Saiu o disco eu corria lá E comprava o livrinho E aprendia uma livrinha E essa música Eu tô com um projeto Eu tô com um projeto de regravar Gravar um CD Em homenagem a Silveira e Barrinha e Silveirinha Certo? Silveira e Silveirinha Você entendeu? Regravações Tudo que eu conheço deles Botar do meu jeito E cantar relembrando eles Entendeu? Aí eu vou voltar o Silveira antigo Ele falou pra mim assim Você é a única voz que parece mais comigo É você Eu falei não Silveira Parece ser com você É difícil demais Cantar daquele jeito ali Mas a gente procura chegar perto Então lá eu tô cantando agora Diferente desse trabalho novo meu Claro, tô mais no meu estilo adaptado Mas nesse disco eu quero dar tudo De Silveira e Silveirinha Que vai ser um aparato Que eu vou fazer Esse projeto Esse LP Que até mesmo o DVD É isso Não é LP que você vai fazer Você vai fazer CD Olha CD Eu sou do tempo do vinil LP Ei que coisa Mas a gente falava LP Criaram o tal do vinil É Hoje é o CD Vamos nós E vamos que vamos E eu quero falar também o seguinte Se alguém aí Tá aqui assistindo a gravação Hoje nós estamos gravando Cowboy 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 Gente Eu vou te contar uma coisa Esse povo americanizado Eu já não dou conta De falar o português direito Ainda quer que eu falo Um trem desse aí Cowboy Mais um programa gravado aqui No Cowboy Eu quero agradecer mais uma vez A presença de cada um que tá aqui A presença daqui a pouco Tem o cantor Marcosinho Que vai cantar também No outro programa Também tem o Trio Coração da Pátria Também Tem o Xande Cigano Que vai dar um recado Daqueles bonitos Que o homem canta Canta muito E eu quero dizer pra você O seguinte Canta mais uma Sim, sim, sim Um abraço O Trio Coração da Pátria O Soninho Também esteve com o Silveira É um dos filhos do Silveira também Nós somos filhos do Silveira e Silveirinha Né Soninho Musicalmente Graças a Deus Foi meu prazer Viajar com esse povo A música então chama Uma Poca Paraguai Bonita Que dor é essa? Puxa lá, cupado Que dor é essa? Que sem ele eu não sei viver Que dor é essa? Que eu procuro e me faz sofrer Que dor é essa? Que faz de mim um sofredor Que dor é essa? Que o culpado é o amor Vai lá, cupado Vai chorando essa gai Acerti no peito Uma angústia me faz chorar E a causadora E a causadora É uma grande dor que já não posso suportar Somente outro amor É que poderá curar Que dor é essa? Que dor é essa? Que sem ele eu não sei viver Que dor é essa? Que eu procuro e me faz sofrer Que dor é essa? Que faz de mim um sofredor Que dor é essa? Que o culpado é o amor Todos sofrem, sofrem muito Todos sofrem por gostar De ver a alma nas nuvens E no peito a suspirar Se essa dor fosse tão mal Sozinha eu ia ficar Ficassei lá, não quero Um outro amor vou procurar Que dor é essa? Que sem ele eu não sei viver Que dor é essa? Que eu procuro e me faz sofrer Que dor é essa? Que faz de mim um sofredor Que dor é essa? Que o culpado é o amor Vamos embora com o pai do Anderlan Essa é uma dor mesmo O Sonin, quantas e quantas vezes O Sonin tocou essa música Com o Silveira, Maltiveirinha? Isso é, rapaz Muitas e muitas vezes, né Sonin? Luiz Conceição Luiz Conceição, muitas vezes Eu quero falar o seguinte Não, tá tudo bem Tá tudo bem, Wanderlan Eu tô até com papel de cabeça pra baixo aqui Eu vou falar só mais uma vez Nesse pessoal aqui Que eu tenho que falar neles Porque tem já dois meses Que nós estamos gravando Gravamos o Berlândia O Beraba O Berlândia Gravamos em Goiânia E era pra falar nesse povo aqui E eu não falei Eu tô devendo isso aqui Pra o pessoal Eu quero falar mais uma vez No Hilton lá da É Hilton É da Lan House Lá no bairro Planalto Que sempre nos ajuda Tudo faz tudo pela gente Pelo Trio Federal lá Agro Rural Do nosso amigo Ézio Lá na Getúlio Vargas Também Grande amigo nosso Baterlândia Do Zé Manuel Um abraço pra você Zé Manuel Baterlândia É Uberlândia Cardoso Lata Avenida É Raulino Cotapacheco Se você Precisar de farol De qualquer coisa Vai lá no Cardoso Lata Na Raulino Cotapacheco Que você vai resolver Todo problema Senhor E também o Sacolão 2000 Lá do nosso amigo Alcide E O Adelino E todo o pessoal Lá do Sacolão 2000 Nosso abraço Nosso carinho E também O Forte Eixo Lá do Johnny Lopes Lá na Floriano Peixoto Lá onde eu levo Meu carro Para consertar E também Que o carro Vé e quebra Então a gente tem Que ir lá na Forte Eixo Para arrumar Na Floriano Peixoto Do Johnny Lopes A oficina do Johnny Lopes Que trabalha Contra o Federal Também E também O Dinamo Flex Cochões Com Marcelo Lá em Monte Carmelo 15 anos De garantia Tem esse colchão Lá do Marcelino Não é Marcelo Não Marcelino Marcelo É o que está aqui Na minha frente O outro lá chama Marcelino E também O Espetinho Do Arnaldo Aqui em Uberlândia Um dos melhores Espetinhos Para a sua festa Aqui em Uberlândia Chama Arnaldo Espetinho E também O Sidney Lá em Salvador Abraço para você Meu irmão Meu amigo Lá em Salvador Sidney E também O Valtinho Automóveis Ali na Avenida Engenheira Zé No comecinho Do viaduto Lá Valtinho Automóveis E também O Pinheiro Que é amigo Do Johnny Amigo do Amigo do Ney Do Nando Ele é assim Com a Ney Mas o Nando É o vinho Mais gostoso Que existe Do Sul Ele que distribui Aqui na cidade De Uberlândia No telefone 34 9 9212 9804 Vou falar mais uma vez No telefone Vou sortear Aqui Tem uns 20 Para sortear O Marcelo Já gritou Que quer um Mas eu vou Vou ver se eu Ajeito para ele O vinho Você liga No 34 992 12 9804 992 12 9804 Aí vai falar Com o Pinheiro Ele distribuiu O vinho mais gostoso De lá do Rio Grande do Sul Esse vinho é bom De verdade Eu gosto desse vinho E agora ele vai Eu vou chamar mais um vídeo Um vídeo Seu Vamos chamar um vídeo Qual a moda que nós vamos chamar de lá A música De lá o vídeo De lá o vídeo É isso Vamos com a música então É Meu Maior Amor Essa tá de lá Chega lá Marcelo E eu amo Te amo E eu amo Te amo demais Não quero Não posso Não quero Nunca te perder Passa o tempo O tempo passa Eu não te esqueço É amor É muito amor Sinto por você Por toda a vida Você é o meu maior amor O meu maior amor O meu maior amor Por toda a vida Você é o amor da minha vida Amor da minha vida Paixão da minha vida Eu amo Eu te amo E eu amo Te amo demais Não quero Não posso Não quero Nunca te perder Passa o tempo O tempo passa Eu não te esqueço É amor É muito amor Sinto por você Por toda a vida Por toda a vida Agora eu vou te despedir E você vai cantar Ah Vem cá Vem cá Vem cá buscar O lixo de vinho Aqui 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 Palavra É do Aí se você quiser comprar Depois você liga lá no telefone Do Pinheiro É ele que distribui esse vinho É do sul Esse vinho é do sul De verdade Telefone 3499212 9804 É do sul É do seu sucesso É com certeza E é bom mesmo De verdade Obrigado É a Marley que sorteou Agradece ela Então eu quero dizer o seguinte Eu vou ficando por aqui Em nome da Pedágio Brasil Da Águia Music E da Texa Music Eu sou o Mataraz Integrante do Triunfo Federal Até a próxima Você canta mais uma moda aí Beleza Música Coração da Pátria Puxa lá compadre Nasci em Goiás Lá em Jataí Do meu grande estado Eu nunca saí Meu lindo planalto Eu já percorri Encontrei fartura Misérias no vi Em Pires no Rio Onde aprendi A cantar sereno O Brasil vir O meu companheiro Eu estou aqui Pra cantar com classe Tudo o que pedir Chão sagrado De Minas Gerais Estamos na cidade Uberlândia No Triângulo Mineiro Música Verde é esperança Eu digo a verdade Saí de Rio Verde Com felicidade Fui a Santa Helena Na terra da bondade Lá em Goiatuba Eu fiz amizade Bonito e alegre Tem gado a vontade E de Panamá Eu fui a trindade Em Piracanjuba Eu deixei saudades Fiquei pra Morris Uma linda cidade Morri em cidade Hospitaleira Aleia do nosso chão sagrado De Goiás Em Raipa Merião A joia fina Pra São Luís Tem belas meninas Em Corongatu Quase me domina Eu saí pra Séries Depois pra Nautina Passei por Iomas Também cristalina E de Hidrolândia Fui a Pontalina E a caudas novas Pela medicina Morri em Tubiara Divisa de Minas E Tubiara Fica na fronteira De Minas Gerais Cidade hospitaleira Cidade de Anápolis Gostei demais Em Catalão É terra dos meus pais Formosa e Silvânia Monetais iguais No meu Goiás velho Eu não esqueço mais Capital antigas Dos tempos atrás Hoje é Goiânia Flor das capitais Ordem e progresso Brasilia nos traz Coração da pátria Está em Goiás Beleza, compadre Um abraço a todos Muito obrigado Assteve, Salvador Apoio 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 Atas premagüe